Muito bem, a gente segue com o nosso Minuto Bom Dia agora pra falar de esporte. O esporte está em férias, mas o Edson Castro ainda não. E por isso ele traz os mais destaques aqui na sua parte de esporte. Boa tarde, Castro. Boa tarde, Leandro. Boa tarde aos nossos telespectadores. Tem muita coisa que não entrou em férias ainda, né? Tem Atlântico que não está em férias, tem... O Ipiranga está em férias, né? Mas amanhã tem decisão importante de Ipiranga também. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Muito bem, vamos começar falando de atletismo. A gente já deu aquela pincelada na segunda-feira falando da Rústica aqui de Erechim, mas você traz os campeões, né? Exatamente. Na edição de hoje tem, então, uma página toda dedicada ao esporte amador aqui de Erechim. Todos os resultados da... Todos não, mas enfim, os principais resultados da Rústica que aconteceu no final de semana. A gente já falou na segunda-feira, inclusive, sobre isso, né? Vôlei de Areia, competição feminina aqui de Erechim também teve decisão no final de semana. Tem as campeãs do Vôlei de Areia, as duplas que chegaram às finais no Sub-20 também na categoria livre. E também os Jogos da Amizade realizados aqui em Erechim, mobilizando as principais escolinhas que trabalham com futsal de base na cidade. Também teve um torneio de integração, né? Muito mais que competição, foi um torneio de integração que aconteceu no final de semana. Na página 23, traz informações e uma homenagem, o Leal premia os destaques do Campeonato Regional. É, a Liga Esportiva do Alto Uruguai realizou no final de semana a decisão do Campeonato Regional, onde o Acejac e o Erechim foi o campeão, e Piranga de Gaurama foi vice, a decisão foi lá em Gaurama. No final do jogo já teve a premiação aí dos principais destaques. Melhor jogador, jogador revelação, melhor goleiro, enfim, tudo isso está na página 23 do jornal impresso de hoje, e que traz também uma reportagem do Tiago Pérez, que competiu, o Tiago Pérez que é de Getúlio Vargas e compete no triatlo, e aí ele teve uma prova no final de semana, a gente traz informações também sobre essa participação do Tiago Pérez. Muito bem, na contracapa do Bom Dia você traz mais destaques e fala do Galinho, né, que está se preparando agora para enfrentar a CBF. Justamente o Atlântico não está em férias ainda, né? A partir da segunda-feira vai estar em férias, não tem o que fazer, né, ganhando ou não ganhando o Campeonato Gaúcho, termina a temporada para o Atlântico na próxima segunda-feira de noite, né? Segunda-feira à noite, dia 17, lá em Carlos Barbosa. O Atlântico se prepara então para essa decisão, a CBF chega hoje em Erechim, essa é uma informação importante, uma informação nova, a CBF chega ainda hoje à noite em Erechim, e realiza treinamentos na quinta e na sexta aqui na cidade, provavelmente lá no ginásio do Atlântico. E já se preparando para essa decisão, Bruno Souza está fora, é um jogador importante da CBF que está fora para esse primeiro jogo, ele teve uma lesão, então é a ausência certa no time do Marquinhos Xavier para a primeira partida da decisão na sexta-feira à noite aqui em Erechim. E aí também os ingressos para o jogo da sexta-feira já estão à venda, um valor um pouco menor do que foi na Liga Nacional. Lembrando que não haverá a venda fora da campanha Master Gallo antecipadamente, somente no dia do jogo, e a campanha Master Gallo então até a próxima sexta-feira, as compras na Rede Master a cada R$20 vale um ingresso para esse jogaço entre Atlântico e CBF. Você está trazendo aqui que o torcedor já pode escolher, né? Os destaques da Liga Gaúcha de futsal. Mas para você, quem é que foi o destaque dessa Liga? Já dá para dizer o nome? É, eu acho que dos, eu até vou pedir para o Marcos aumentar aqui a lista para a gente ter, mostrar também os nomes. O Careca do Atlântico está concorrendo, o Gé do Atlântico está concorrendo, o Alan novamente, assim como concorreu na Liga, lembrando que o Careca foi o melhor goleiro da Liga, o Alan concorreu com o melhor fixo da Liga também, o Café concorreu na Liga, concorre agora aqui também no Estadual. Eu acho que desses jogadores todos aqui que a gente tem uma relação, o André Deco fez uma temporada maravilhosa pela Sueva, é goleiro também. O próprio Henrique da CBF fez um ano muito bom, mas eu colocaria talvez o Bruno Souza da CBF como grande jogador dessa competição da Liga Gaúcha. Não sei se vai ser ele escolhido aí o grande jogador, Felipe Valério também da CBF fez uma grande temporada, o Gé do Atlântico vem fazendo um final de ano maravilhoso, mas eu ainda acho que o Bruno Souza talvez seja o grande craque da competição 2018. Vá anotando, torcedor, esses dois nomes da CBF, esses podem incomodar nessa sexta-feira. É, exatamente. O Bruno Souza está fora, ele teve uma lesão, não vai poder jogar. Lembrando que o Danilo Baron também ficou fora das finais da Liga Nacional, acabou sendo o craque da Liga, mas realmente fez uma temporada maravilhosa o Danilo Baron. E os treinadores, então, aí a ausência sentida. Lembrando que os clubes é que indicam os nomes, os três mais indicados é que vão participar dessa votação. Já pode ser votado lá no site ligagaúcha.com.br, o público todo pode participar dessa votação, inclusive ontem eu votei. Senti a ausência aqui nos treinadores do Giba do Atlântico, eu acho que o Giba merecia estar aí, embora o bom trabalho que o Sandro tenha feito na Uruguayanense, que está entre os três principais treinadores aqui, eu acho que o Fernando Malafaia foi um nome que não precisava estar nessa lista dos três principais treinadores da Liga Gaúcha desse ano. Talvez o Giba merecesse estar nessa lista no lugar do Malafaia. Muito bem, Edson Castro. E como é que está a situação do Ipiranga? O Ipiranga já está se preparando aí? Como é que está o Canarinho? Estive lá hoje de manhã, conversando com o Renan Mubarak, o Sírio está em Erechim, inclusive amanhã ele vai nos receber para uma entrevista exclusiva lá no estádio Colosso da Lagoa. O Ipiranga já tem contratado 14 jogadores para a próxima temporada, anunciou apenas 5 até agora, mas mesmo não anunciando, o Renan diz que faltam detalhes aí, assinatura de contrato, aquela coisa toda oficial para conseguir anunciar oficialmente o nome dos jogadores. Nós já temos 14 atletas contratados, a ideia é trabalhar entre 23 e 25 profissionais, ter mais 2 ou 3 jogadores que daqui a pouco vêm da base, formando aquele grupo dos 28 que o Sírio queria, mas as decisões mais importantes do Ipiranga nessa semana vão ser fora de campo. Amanhã a gente tem o sorteio da Copa do Brasil, a partir das 8 da noite, ao vivo pela TV CBF, e na sexta-feira nós temos a definição então de como é que vai funcionar o Campeonato Gaúcho da Divisão de Acesso do próximo ano. O Ipiranga vai conhecer a fórmula de disputa, os adversários da primeira fase, muito provavelmente na próxima segunda-feira a gente já tenha também a tabela da primeira fase da Divisão de Acesso. Então são duas decisões importantes que o Ipiranga tem fora dos gramados nessa semana. Amanhã vai conhecer o seu adversário na Copa do Brasil. Lembrando que, pelas projeções, o Ipiranga, que está no pote de... Amanhã a gente vai explicar no jornal impresso também, todos os potes, quem pode ser os adversários do Ipiranga. Mas nessa primeira e na segunda fase, é muito provável que o Ipiranga, passando da primeira, pegue outro adversário no mesmo nível ou abaixo. Então o que acontece? A previsão interna do Ipiranga é de estar na terceira fase da Copa do Brasil do ano que vem. Algo inédito. Não, o Ipiranga já esteve na terceira fase, ele caiu pro Fluminense, lembra? Caiu pro Fluminense. Caiu pro Fluminense na terceira fase e o Ipiranga então tem a oportunidade, claro que a gente está projetando aqui que o Ipiranga vai enfrentar adversários do mesmo porte ou menor. Agora, em campo, a situação tem que se decidir, né? Porque é em campo que se decide. O PSPC era a menor ano passado. Exatamente. E lembrar que o Ipiranga novamente vai ter que fazer o primeiro jogo fora de casa, muito provavelmente a fórmula deve ser mantida, então o que acontece? No primeiro jogo, se empatar, não tem nem pênalti. Está classificado. No segundo jogo, se empatar, muito provavelmente vai para os pênaltis. E aí o Ipiranga... Mas eu acho que tem uma boa perspectiva. O Renan está muito confiante, o Renan Buarac, que é o gerente de futebol, está muito confiante que o Ipiranga terá um time bastante competitivo ano que vem e que pode sim buscar essa terceira fase da Copa do Brasil. Se isso acontecer, o Ipiranga muito provavelmente vai embolsar algo aí perto de 2 milhões de reais na Copa do Brasil. E aí... Vai reforçar um timeão para a terceira. Vai reforçar um grande time para a divisão de acesso, que é o grande objetivo subir para a primeira divisão ano que vem e também para a Série C do Campeonato Brasileiro. Muito bem, Edson. Vamos torcer que esse ano vamos subir nos dois. Com certeza. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima.